Fala galerinha do youtube aqui quem fala é o Caio e o Partezinho no mar de vídeo canal e hoje eu tô gravando aqui um vídeo de modo clássico Mas na verdade a gente vai jogar o modo ranqueado aqui galerinha porque hoje eu tô muito frenético porque eu quero Eu quero subir hoje para Ouro 3 Eu tava Ouro 1 antes desse vídeo, eu tava Ouro 1, agora eu vou me tornar Ouro 3 nessa partida ranqueada, eu espero Eu vou voltar pra você até chegar Ouro 3 Eu não só quero gravar muito com meu primo porque meu primo já está jogando outra partida Aí eu comecei a jogar aqui, entendeu? Então bora começar aqui essa gravação De logo Aí eu não consegui Então galerinha De noite eu vou postar outro vídeo Então eu tô gostando dessa ideia Se vocês viram o tema de hoje O tema é tentando Subir para Ouro 3 Então bora tentar Se vocês viram aquele dia Se vocês viram o vídeo de agora Eu consegui me tornar um homem herói Um pouquinho melhor do que Aquele homem herói Que eu tava sendo Bora cair logo aqui Pra cá Se eu me levar pra cá Eu tô aqui no caso Então bora ficar caindo pra cá né galerinha Bota aí Hashtag Free Fire Ranqueada Escreve aí Qual é o personagem de Free Fire Preferido Quem estiver escrevendo Vou dar um coraçãozinho Como sempre Já achei escasinha aqui Katana Unanã Olha Katana Katana Unanã Achei uma arma muito boa Unanã Só que eu não quero Pegar Vamos lá Vamos continuar Lando por aqui Até lutear tudo aqui né Pegando munição Eu vou embora E eu tô pegando munição Tô tentando aqui Achar mais coisa aqui Bom Bom Para achar MP E aí você ganhou a blusa de ouro Ganhei Ele não tá falando aqui um pouquinho né Pedro É Eu já morri naquela Na partida que eu tava Então vou antes assistir Entendi Arranqueada né Aham Pedro tu vai ficar aqui Falando um pouquinho com a gente né Pedro Só que ele vai poder participar da partida Tomara que essa partida seja rápida Por favor jogar comigo Não Pra isso E pra poder não acontecer aquele problema no YouTube Ah tá Pegar aqui Não tem nada de bom aqui O que ele tem aqui Pedro como é que tá meu loot A N94 é horrível Olha no mapa onde tem gente Usa Scar pra tirar de longe A N94 é horrível de perto De longe Cadê essa pessoa Ó Só ficar usando o bug da mira Só pra descobrir onde ela tá Nossa Isso é burro Ela tá tocando e tirando a mira Achei Só fica fazendo isso Que vai aparecer o pontinho vermelho Não tem nada de verdade Não tem nada de verdade Vai gente Já está com pouca vida Acho que eu não percebi Você acha que eu não percebi O cara aqui não vai parar de ficar atirando minha vida não Eu acho que ele está de droga Gente, está de ver essa mão Mas você não mata não É moto Eu reconheço o barulho dos carros Para bom Para de ficar bom E nem moto é Glória a Deus Depois de tirar toda a vida deles Isso é bom? Espero que sim Minha primeira kill aqui Bora vir aqui pra baixo E eu cheguei em Platina 1 É galera Eu estava jogando aqui com o Pedro Sem ser Estava jogando Modo no cara Sem gravar Aí Pedro conseguiu chegar Platina 1 Né Pedro? É Porque na temporada passada Ele já estava Platina 1 Só que Platina 3 Platina 3 Só que essa nova temporada Chegou Aí ele voltou pra Platina 1 Platina 1 não Foi pra que Pedro? Foi Pra Prata 3 Prata 3 Pedro tinha ido pra Platina 3 Aí tudo bem Na minha antiga temporada Eu estava ouro 3 Agora eu vou tentar Ser mais do que ouro 3 Ser ouro 4 Então bora continuar aqui Essa gravação Pelo menos Platina 1 você chega Você vai continuar jogando Rampiado comigo Aí o carro parou Só segurando pra ele tirar O carro que é bom Onde o dívida ele tá? Então agora eu vou tentar fazer Uma parte daqui Só que agora é comigo É Vou dar uma pausinha aqui rápida Com outra parte Junto com o Pedro E aí agora É hora do Platina Vai ganhar o jogo De platina Vai Pedro Dá um pulinho aí Pra te poder cair Bora Bora Querem pé Aqui Aonde então Mil 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 Um elefante Encomoda muita gente Um mestre Incomoda muito Dois mestres Um mestre Acaba com Acaba Você tá de fora disso? É nosso vizinho É nosso vizinho Pedro É só nosso vizinho Tá se lidando bem? Não sei Pode que ele é Porque ele não tá Porque ele não tá Criando nem essa Nosso vizinho é do mal Ele é mal Ele é mal Igual o mundo O mal Pô Pedro Chegou aqui de surpresa Pra poder matar ela Já vai e finaliza Ele já tinha matado Há um tempão Grosso aqui Pedro Acho que é sua Não é meu não Ih Era aí Tem dela Mochila Mochila Miau Eita Atiraram em mim Só sei que atiraram em mim Eu sei O cara atirou em mim Primeiro mensal O que eu te falo Onde é que ele tá Achei Isso Agora vai lá Mata ele Que eu vou embora Agora você morreu Meu querido Vem aqui pra porta Não dá Cai E logo Eu vim pra cá Te salvar Mas eu vim Agora eu vim Te salvar Morreu Galera Esse aqui foi o vídeo De hoje Mas se não conseguir Vamos ver Acho que eu devo ter Descido bastante Desci 21 Desci 21 Que bosta Você fez kill? Não Pior que eu fiz uma kill E desci mais que você Não posso descer de platina Então galera Até o próximo vídeo Que é o vídeo da noite Valeu Fui